A convidada dessa semana do podcast com MaxFlow é a Xana Carolina Colasso Bertol, atual diretora executiva do OGMO Paranaguá, advogada formada em Direito pela Universidade de Marília, São Paulo, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Nosso bate-papo vai girar em torno do seu último artigo publicado na internet, O Futuro da Mão de Obra Portuária, um assunto que acendeu novas discussões. Então acompanhe o podcast com MaxFlow nas principais plataformas de podcast. Olá, Xana. É um prazer tê-la conosco no podcast com MaxFlow. Olá, Luiz. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui neste podcast, que é uma referência para todo o setor portuário e falando de um tema que é extremamente relevante para os nossos trabalhadores e para toda atividade portuária. Responsável por conectar os operadores portuários, O Ógmo de Paranaguá gerencia cerca de 2.300 trabalhadores, representados pelos cinco sindicatos laborais, que atendem os 28 operadores nos portos do Paraná. Quais foram os desafios no início da sua gestão à frente do Ógmo de Paranaguá lá em 2017? Eu acredito que o grande desafio no início da minha gestão foi redesenhar o modelo de negócio do Ógmo, passando a adotar uma cultura de empresa privada, em que a gente tem como produto a mão de obra portuária, temos como clientes os terminais e os operadores portuários, e como parceiros de negócio os sindicatos, a autoridade portuária. E, no final do dia, a gente acaba gerando um resultado operacional que contribui para toda a cadeia produtiva. E, dentro desse contexto, houve uma mudança de visão em relação à mão de obra portuária. Nós passamos a trabalhar muito focados no desenvolvimento e no aprimoramento desses trabalhadores, preparando-os para, justamente, concorrer no mercado de trabalho. O Porto de Paranaguá é considerado o maior porto granelheiro da América Latina e segundo o maior do Brasil, um dos únicos do país que continuava com um sistema de duas escalas até o início do ano passado. Como foi o processo de implementação da nova escala online feita pelo OGMO ainda dentro do período de pandemia do Covid-19? Bom, Luiz, inicialmente eu gostaria de agradecer aqui todos os trabalhadores portuários avulsos, que, durante todo o período de pandemia, eles foram fundamentais para que o porto não parasse. Eles trabalharam, mesmo diante das incertezas e inseguranças decorrentes desse período pandêmico. Então, deixo registrado aqui o meu agradecimento e os meus parabéns a toda essa classe de trabalhadores. E, justamente, para a gente poder tornar esta mão de obra essencial para o desenvolvimento da atividade portuária, foi necessário o OGMO resolver alguns gaps operacionais, como, por exemplo, a ampliação de duas para quatro escalas de trabalho diária. A ampliação dessas escalas, ela traz mais eficiência para as operações portuárias e possibilita uma maior previsibilidade do operador portuário quando ele vai fazer a requisição de mão de obra. Porque, com duas escalas, o operador portuário, ele tinha que prever, por um período de 12 horas, se ia chover, se ia ter uma quebra de equipamento, ou se ia liberar algum berço. E, para o trabalhador portuário avulso, as quatro escalas também é benéfico, porque, assim, ele também reduz a possibilidade de ser escalado nessas situações em que não tem produtividade, e que aí ele ganha só o salário-dia. Então, tendo uma maior previsibilidade para o operador portuário, traz um ganho para o trabalhador também, que aí ganha por produtividade. Então, a gente enxerga que essa mudança no sistema de escala aqui do OGMO, ele foi benéfico para toda a cadeia produtiva. Em um dos seus últimos artigos, a senhora descreve a realidade que é a automação do setor portuário em portos estrangeiros, dando como exemplo o porto de Rotterdam. Na atual realidade, mesmo com o avanço da tecnologia no sistema portuário brasileiro, a senhora acredita que nossos portos e leis estão predominantemente preparados a se adequarem a essas novas tecnologias, já existentes em portos estrangeiros? Ou ainda existe um tempo de maturação, tanto do setor quanto do próprio trabalhador portuário? Bom, o avanço tecnológico, ele vem ocorrendo nos nossos portos aqui, de forma gradativa, muito decorrente aí da globalização. E a gente já percebe a adoção dessa tecnologia em muitas operações e atividades portuárias, como, por exemplo, o transporte de sacaria, que antigamente era realizado unicamente de forma braçal pelos trabalhadores portuários avulsos. E hoje, essa operação é realizada predominantemente através de guindastes ou ship loaders que transportam essas cargas diretamente para o porão do navio. Mas é claro que eu acredito que há um caminho a se percorrer ainda, principalmente na esfera legislativa, para que se possa realmente atrair mais investimentos para os portos. E é justamente essa oportunidade que a gente tem hoje, de poder olhar o futuro e se preparar para ele agora no presente. Qual o impacto do avanço da tecnologia e da automação para os trabalhadores portuários na sua visão? Eu vejo que o impacto da tecnologia hoje nos portos é muito positiva, principalmente para o trabalho portuário. Nós contamos hoje com ambientes de trabalho muito mais seguros, muito mais saudáveis e, claro, com aumento de produtividade nas operações em razão dos modernos equipamentos que temos hoje nos portos. E olhando para o porto do futuro, eu enxergo que a forma como o trabalho é desenvolvido hoje, ele vai sofrer transformações. Algumas funções serão, sim, suprimidas, mas novas funções surgirão e ganharão destaque. Então, a forma como o trabalho hoje é realizado, ele vai sofrer uma transformação. Por exemplo, nós temos equipamentos hoje que já podem ser operados de forma remota, sem a necessidade de você ter um trabalhador fisicamente na cabine desses equipamentos. Então, é a gente preparar esta mão de obra para esse ambiente de trabalho que é muito mais voltado para a tecnologia. Entre a demanda e a oferta, existem desafios. Entre eles, a conscientização na manutenção dos postos de trabalho, que precisam caminhar juntos com a evolução da tecnologia. De que maneira essas mudanças podem ser feitas para os trabalhadores portuários a longo prazo? Bom, Luiz, inevitavelmente, esses trabalhadores terão que passar por toda uma adequação cultural, que é justamente transformar o trabalho que eles têm hoje numa necessidade que o mercado terá amanhã. Acredito que a gente terá que trabalhar outras habilidades que vão muito além das habilidades técnicas, adaptabilidade para lidar com todas essas transformações tecnológicas, preparar esse trabalhador tecnologicamente. E uma questão que eu entendo que seja fundamental é a gente mudar a pauta, é a gente realmente colocar em foco a preparação do trabalhador portuário para o Porto 4.0. A gente acompanha inúmeras discussões judiciais, principalmente em razão das relações laborais, se é prioridade ou exclusividade na contratação com vínculo, quantitativo das equipes de trabalho. Mas, ao meu ver, essas discussões não farão sentido se a gente não tiver uma mão de obra preparada para o mercado do futuro. A gente tem que deixar de ser imediatista, ter uma visão de médio e longo prazo. É o que eu sempre digo, os comportamentos do passado não levarão ninguém para o futuro. Vamos falar de legislação, uma seara extremamente complexa em nosso setor. De acordo com a Lei nº 12.815, o artigo 32 estabelece a destinação do ógimo com relação ao trabalho portuário. Nessa linha, e ainda nos regramentos do parágrafo 1 e 2, os atuais trabalhadores sem cadastro ou registro que já exercem atividades na área operacional portuária não poderiam fazer jus ao referido cadastro, na sua visão? Eu entendo que esses dispositivos legais delegam ao ógimo tanto a gestão de mão de obra avulsa quanto mão de obra vinculada, porque eles tratam de forma distinta tanto o trabalhador portuário e o trabalhador portuário avulso. Então, eu acredito que há espaço para que a gente possa pensar num sistema ógimo tanto para avulso e num banco de dados de trabalhadores vinculados já aproveitando essa mão de obra que a gente tem já nas operações portuárias que estão fora do sistema ógimo. Atualmente, muitos portuários registrados no ógimo exercem de forma vinculada outras atividades, como, por exemplo, um trabalhador da capatazia que exerce a função de conferente de carga e descarga num operador portuário. A pergunta é A Lei nº 12.815, de 2013, revogou a lei anterior que estabelecia a aposentadoria como causa de extinção do registro do trabalhador portuário avulso junto ao ógimo. Qual foi o impacto dessa mudança no trabalho portuário? Bom, eu entendo que a intenção do legislador quando colocou a aposentadoria como causa de extinção do registro do trabalhador junto ao ógimo, ele fez isso justamente pensando na possibilidade de renovação dos quadros, de você não ter uma reserva de mercado. Porque, muitas vezes, esse trabalhador que já está aposentado, logicamente, hoje ele compõe o quadro do ógimo, mas muitos deles já não têm mais a mesma disposição e o mesmo vigor para trabalhar. Então, eles deixam de responder em muitas funções ou em muitos períodos de trabalho, principalmente o período da madrugada, porque entendem que é mais penoso, exige uma sobrecarga maior. Então, eu enxergo que essa mudança na legislação foi um retrocesso para o setor portuário, porque hoje nós temos, a grande maioria dos ógimos, um quadro de trabalhadores com uma idade elevada e com uma dificuldade muito grande de fazer justamente essa oxigenação da mão de obra. Então, isso dificultou o ingresso de novos trabalhadores nos quadros do ógimo, trabalhadores mais jovens, mais preparados tecnologicamente. A senhora incluiu, em seu último artigo, o texto de Alvin Toffler, renomado autor norte-americano futurista, que diz, o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler nem escrever. Será quem não sabe aprender, desaprender e reaprender. Como a senhora reproduziria essa mensagem para os nossos ouvintes? Bom, Luiz, acho que a mensagem aqui é que nós precisamos reaprender a olhar o trabalho portuário. Entender o que a gente precisa aprender para se manter nesse mercado de trabalho. É o que eu sempre digo, é olhar para a nossa bagagem hoje, entender o que fará sentido no futuro, descartar aquilo que não faz mais, que já fez muito sentido lá atrás, mas não faz mais sentido hoje, não fará sentido no futuro, e incluir novos aprendizados. Todos os dias, todos nós passamos por inúmeras mudanças, e a gente se adapta a elas, e com o trabalho portuário não será diferente. Estamos chegando ao fim do podcast com o Max Flow dessa semana. Gostaria primeiramente de agradecer a sua participação e disponibilidade de estar conosco, como também parabenizar por estar à frente de uma instituição desafiadora, onde a senhora demonstra um total profissionalismo à frente do ógimo Paranaguá, e com certeza o respeito de toda a classe portuária. Nós, do podcast com o Max Flow, deixamos o espaço aberto para debatermos assuntos de grande relevância do nosso setor. Muito obrigado. Veja, Luiz, quando eu escrevi esse artigo, o objetivo foi justamente contribuir para que a mão de obra portuária, ela continue sendo significativa e importante para a atividade portuária, mesmo com toda a transformação digital pela qual os portos passarão. Enquanto o ógimo, esse é o nosso produto, é o que a gente vende e é no que a gente acredita. Então, a gente precisa preparar essa mão de obra. E aqui em Paranaguá, a gente já iniciou esse processo há alguns anos, nós adotamos uma política de treinamento próprio, temos projetos com investimentos altos, tanto para treinamento, quanto para capacitação desses trabalhadores, mas a gente precisa caminhar em conjunto. A gente precisa trabalhar juntos para conscientizar principalmente esses trabalhadores sobre a importância de se adotar uma nova mentalidade que se adeque a esse porto do futuro. Então, essa é a minha mensagem final. Eu agradeço o espaço, a oportunidade em estar aqui participando desse podcast e espero ter contribuído para essa nova realidade que a gente terá aí nos portos. Muito obrigada. 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 Obrigada.